Muito bem, pessoal, hoje um vídeo diretamente aqui do meu quarto de Nova York, porque vocês pediram para eu fazer, não estava planejado. Enfim, estou viajando, se você quer acompanhar as viagens de perto, me segue lá no Instagram, gugrilo13, link na descrição. Se você quer ser um desenvolvedor full stack, além disso, também saber o Web3, Blockchain e todas as tecnologias atuais, links na descrição aqui para você conferir, eu recomendo o plano Vitalício. Caso você queira investir com segurança na maior plataforma Web3 brasileira, Dunk Code Finance, desenvolvida por mim. E no vídeo a gente vai entender justamente esses tópicos que eu falei, direto ao ponto, sem muita enrolação, até porque não vai ter edição a esse vídeo. Mas assim, por que desenvolvedores Blockchain e Web3 hoje estão ganhando tanto? Talvez não no Brasil, isso é uma coisa que eu vou explorar também. E por que desenvolvedores Blockchain e Web3 são o futuro, enquanto desenvolvedores Web estão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, saturados, por assim dizer, especialmente no Brasil novamente? E sem querer ser preconceituoso no país que eu moro, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas de fato estou viajando ao mundo e eu estou sempre de olho no que está rolando no mercado de desenvolvimento de software em geral. Então, a gente tem que entender que um desenvolvedor Blockchain hoje é aquele que cria soluções geralmente voltadas para criptomoedas. Se você não sabe, por exemplo, jogos NFT, aquela febre de NFT, quando teve o seu auge, tudo isso é relacionado a desenvolvimento Blockchain. Web3 é o termo que é utilizado, inclusive o vídeo anterior desse aqui no canal eu expliquei, para essa nova geração, essa nova tecnologia, internet descentralizada. Enquanto na Web2 a gente utiliza cartão de crédito, Web3 a gente utiliza criptomoedas, tokens, enfim. E muita gente tem ilusão achando que desenvolvedor Blockchain só ganha bem ou está em alta quando as criptomoedas estão em alta. Verdade, pode ser também, mas o desenvolvedor Blockchain está sempre ganhando dinheiro. Eu gosto de me dar como exemplo, porque eu sou um desenvolvedor Blockchain Web3, uma tecnologia que eu estudei no último ano. Liguei o Dunk Finance com as minhas aplicações, claro que era um mundo muito novo para mim. Comecei desenvolvendo jogo NFT, explodiu o Dunk Castle, depois eu lancei vários sistemas dentro do Dunk Finance, que faz a galera ganhar dinheiro através de sistema de rendimento, enfim. Tudo isso é possível apenas na Web3 devido à forma que a Blockchain funciona. Se você não sabe como funciona a Blockchain, também dá uma olhada nos vídeos do canal ou acessa lá o seu campus na Dunk Hoje com o Plano Vitalício. Então assim, desenvolvimento web hoje é uma coisa que todo mundo sabe praticamente. É aquela velha história, se a gente coloca 50 pessoas numa sala, se você perguntar quem é programador web, se um falar que é, já é muito. Agora se você coloca 10 programadores web numa sala, tá? Se você perguntar quantos sabem desenvolvimento blockchain, se um disser que sabe, é muito. Tá? E é basicamente isso. Então, se a gente for parar para analisar no Brasil hoje, a maior parte de conteúdo que vocês vão encontrar é tudo desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos. É uma coisa que, obviamente, que precisa, né? Na Dunk Code mesmo eu tenho um desenvolvedor web sênior. Mas desenvolvimento blockchain, não. Não tem. Simplesmente não tem profissionais no Brasil. E as empresas como, por exemplo, o Dunk Finance, que logo eu vou abrir vaga, muito provavelmente o programador que eu vou contratar não vai ser do Brasil. Por quê? Porque não tem profissionais no Brasil. E o salário de um desenvolvedor blockchain é 180 mil dólares ao ano, enquanto de um desenvolvedor full stack é 105 mil dólares ao ano. Isso com base em dados globais. Agora, por que eu vou pegar num ponto aqui do Brasil especialmente? Hoje, infelizmente, a criação de conteúdo está muito voltada para desenvolvimento web. Simplesmente porque é muito fácil de produzir conteúdo a respeito. Se vocês forem ver aqui no canal, sendo bem sincero, a maior parte dos últimos conteúdos que eu coloco de projeto prático é criando site, que é o que a galera gosta. E eu já trouxe lives aqui onde eu ensino, por exemplo, como criar um site de aposta com web3 e blockchain. Enfim, imagina o conteúdo gratuito que tem aqui no canal. Imagina o que eu não encontro lá dentro do curso. Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo o conteúdo gratuito, você não vai conseguir aprender a programação blockchain. Por outro lado, se você se esforçar, existe conteúdo de sobra de programação web aqui no Brasil e também no mundo afora. Se você sabe inglês, você até consegue encontrar um tutorial aqui, outro ali, relacionado a desenvolvimento blockchain. Tem até um canal muito bom que eu não tenho problema em divulgar aqui, que é o DAP University, um canal muito interessante, só que é gringo. E ele também tem um curso pago de, sei lá, 4 mil dólares. Justamente porque esse tipo de conteúdo, além de não ter gratuito, você não encontra no YouTube. E a galera que está vendo aqui, que quer aprender, que está tentando aprender a programação blockchain web3, pode confirmar aí nos comentários. Não tem. E isso, assim, é realmente o reflexo de, vamos talvez dizer, uma certa acomodação. Porque, querendo ou não, web3 é a próxima geração de websites que tem tudo para ser o futuro da próxima geração de como o pessoal vai navegar na internet, onde você é dono dos seus próprios dados, não é controlado pelas grandes corporações. E o principal motivo de tanto um desenvolvedor experiente web, ou de aplicativo, ou de software, não querer migrar para a área de web3, é porque a curva de aprendizado também é muito pequena, inclusive para uma pessoa experiente. Porque a lógica é completamente diferente. E outra, que se uma programação web3 blockchain é hackeada, não existe backup. Isso daí tem a ver com blockchain também, eu não vou entrar aqui nesse assunto no vídeo. Mas esse é um dos motivos. Os desenvolvedores web, que já são sênior, muito experientes, não querem ir para essa área. Realmente porque não é uma coisa simples de aprender, não é uma transição fácil, como, por exemplo, de desenvolvimento web para desenvolvimento de aplicativos, onde você só precisa adaptar a interface para mobile. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Não, é uma lógica diferente. Por isso que hoje, tanto um programador iniciante, quanto um programador avançado, para aprender programação blockchain, claro que quem é programador avançado vai estar mais familiarizado com os códigos. Mas a lógica, entender como é que funciona, é até um iniciante, talvez, até aprenda melhor do que um avançado. Porque desenvolvimento blockchain web3 segue uma lógica completamente diferente. Eu mesmo, nos contratos inteligentes que eu desenvolvo, o contrato inteligente é o termo utilizado para softwares na web3, se alguma aplicação minha é hackeada, não tem como voltar atrás. Hoje eu tenho aplicações que estão segurando mais de um milhão de reais em criptomoedas, somando todas as aplicações do Dunk Finance. Se é hackeada, não tem como voltar atrás. Eu sou o responsável. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Bom, eu sou desenvolvedor. Tem várias formas que eu consigo ganhar dinheiro. Mas, principalmente, o mais interessante disso é que, na web2, eu mal uso aplicativos. Enfim, nada mais me chama a atenção, porque é tudo do mesmo. Redes sociais, os aplicativos ali na Google Play estão tudo consolidados. Enquanto a web3, qualquer site que você for desenvolver, já vai ser novidade, já vai estourar. Porque não tem. A web hoje, 99,9% é composta de sites e aplicativos que a gente está acostumado. 0,1% é essa nova próxima geração de sites. Por isso que a interface do Dunk Finance é simples, porém é um site funcional e que gera dinheiro. Resultados, por assim dizer. E por ser criptomoeda, tudo acontece muito rápido. Então, tanto para usuários, quanto para desenvolvedores, está muito lucrativo. E desenvolvimento web no Brasil, o pessoal só quer saber de programação PHP, JavaScript. Eu ensino tudo isso na Dunk Code, porque eu sou programador web, de jogos, blockchain, de software. Vocês sabem todas as áreas que eu trabalho. Eu estou presente em todas essas áreas. E eu entrego conteúdo que a galera quer. Tem curso de programação blockchain na Dunk Code? Tem. Tem, eu ensino. Inclusive, a galera vem falando que é um dos grandes diferenciais do pacote Full Stack do Plano Vitalist. Mas o meu conhecimento vai muito além do que vocês vão ver ali do curso. E aí, muita gente pergunta aqui, por que você não coloca, por exemplo, uma aplicação como o Dunk Finance dentro do curso? Como desenvolver aquilo? Primeiro, porque não é fácil. E segundo, porque a galera só quer saber de desenvolvimento web. E eu entrego o que a galera quer. Mas eu estou notando que com essas iniciativas, esses vídeos que eu estou trazendo no canal, o pessoal está começando a gostar cada vez mais e querendo aprender realmente web 3 e blockchain, mesmo sendo desenvolvedor web. Então, no vídeo de hoje é isso. Confere aí os salários de desenvolvedores de blockchain. Se você está duvidando de mim, estão ganhando muito mais. E, é claro, você pode criar hoje mesmo seu próprio website, Web3 e blockchain também, caso você seja um programador empreendedor como eu e pode viajar aí ao mundo. Links na descrição para você conferir os cursos. Ou, se não tem condição, tenta ver os tutoriais gratuitos aqui no canal da Dunk Code. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.